Tag pra mostrar tua arte. Primeiro mostra aí uma arte antiga, das primeiras que você fez. Agora mostra uma arte mais recente que tu curtiu bastante. Mostra também a arte que tá fazendo exatamente agora. Uma arte que tu demorou bastante pra fazer e uma arte que tu fez bem rápido. A maior das suas artes e a menor de todas. Alguma que você nunca terminou e uma que você não goste muito. Uma arte que usou poucos materiais e uma que usou bastante. Pra finalizar, mostra algumas das suas favoritas e não esquece de comentar o que achou da minha arte.